Olá pessoal, hoje eu irei falar sobre a importância dos animais de estimação e em especial os cachorros. Muitas vezes acontece que as pessoas que não têm animais de estimação, não podem entender o amor que uma pessoa pode ter por um cachorro, um gato, ou qualquer outro tipo de animal. Parece que a condição humana está sempre acima, e que amar um animal como se fosse seu próprio filho é um exagero irracional. Não é necessário ter um animal de estimação em casa para cuidar a marompa tudo. No entanto, ter um animal de estimação na família é uma grande responsabilidade, o que implica uma série de compromissos que devemos cumprir. Sem dúvida, eles recompensam você todos os dias, e nós cuidamos deles sem nenhum esforço. Para todas aquelas pessoas que têm dificuldade em entender essas relações, o escritor Richard Habib escreveu um poema bem interessante em torno desse temática. O poema é dedicado ao seu cão, mas também a todos aqueles que não o entendem. Esperamos que, depois de ler o poema, não há dúvida de que seu amigo não é apenas um cão. O poema é originalmente em inglês, mas deixamos a tradução para português. De vez em quando as pessoas me dizem relaxe, é apenas um cachorro ou é muito dinheiro apenas para um cachorro. Eles não entendem a distância percorrida, o tempo investido ou os custos incorridos por apenas um cachorro. Alguns dos meus momentos mais orgulhosos aconteceram com apenas um cachorro. Muitas horas passaram sendo minha única empresa apenas um cachorro, mas não por um único momento eu me senti desprezado. Alguns dos meus momentos mais tristes foram para apenas um cachorro, e naqueles dias cinzentos, o toque suave de apenas um cachorro me deu conforto e a razão para passar o dia. Se você também pensa é apenas um cachorro, então você provavelmente entenderá frases como apenas um amigo, apenas um nascer do sol ou apenas uma promessa. Somente um cão traz a minha vida própria a essência da amizade, da confiança e da alegria pura e desenfreada. Somente um cão traz a compaixão e paciência que me tornam uma pessoa melhor. Por apenas um cão, vou me levantar cedo, vou fazer longas caminhadas e ansioso para o futuro. Então, para mim, e para pessoas como eu, não é apenas um cão, mas uma encarnação de todas as esperanças e sonhos do futuro, as lembranças do passado e a alegria absoluta do momento. Somente um cão traz o bem em mim e desvia meus pensamentos para longe de mim e das preocupações diárias. Espero que um dia você possa entender que não é apenas um cachorro, mas o que me dá a humanidade e me impede de ser apenas um humano. Então, na próxima vez que você ouvir a frase apenas um cachorro, apenas sorria porque simplesmente não entende. Se você gostou desse vídeo, peço que curta e se inscreva no meu canal. Muito obrigado pela atenção. Música 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 Amém.